Não falei novidades? Então temos aqui mais uma questão falando sobre módulo, agora gráfico, análise de gráfico. A questão diz, o gráfico que melhor representa a função, ó, isso aqui é o domínio e segundo é o contra domínio. Então já sabemos que a função não está definida no 3, então, olha aí, só para você ter uma ideia, se ela não está definida no 3, então, esse aqui está fora, ó, porque ela está definida no 3, ó, essa serve, essa serve, essa aqui está fora, essa serve. Então, de análise de imediato, duas já foram para o Beleléu. Se nós fôssemos chutar, nós teríamos agora, a probabilidade de acertar seria 1 terço, tá legal? Mas vamos construir, vamos fazer a função, vamos ver como é que fica isso. A lei de formação da função, f de x, ela é definida como sendo, certo? 2 que multiplica módulo de x menos 3 sobre x menos 3. Então, vamos entender melhor, lembre-se, o x, denominador de uma fração, não pode ser igual a 0. Então, ela está definida para x diferente de 3. Então, nós vamos imaginar, então, nós vamos imaginar isso aqui. O que é que nós estamos imaginando? É que x menos 3, pronto. Quando é x menos 3, pela definição de módulo, é igual a x menos 3, se x menos 3 for maior ou igual a 0. Conclusão, o x tem que ser maior ou igual a 3. A função, essa função, será igual a x menos 3, se x for maior ou igual a 3. Então, essa função, esse módulo será x menos 3, se x for maior ou igual a 3. Será igual a menos x menos 3, se x menos 3 for menor do que 0. Então, o pitão x tem que ser menor do que 3. Então, vamos agora definir a função f de x. Vamos definir a função f de x. Certo? Então, vai ficar 2. Pego agora x menos 3 sobre x menos 3. Vamos fazer uma eliminação. Isso aqui vai ser igual a 2. Então, essa função é igual a 2 para quem? Para x maior ou igual a 3. Então, essa função é igual a 2 para x maior ou igual a 3. Então, a minha função f de x, a outra condição fica 2. Então, fica menos, menos x menos 3. x menos 3 sobre x menos 3. Então, vamos cancelar esse com esse. Então, eu vou ficar igual a menos 2. Para x menor do que 3. Então, a minha função, ela vai ficar assim. f de x é igual a 2. f de x é igual a menos 2. f de x, se o x for maior, certo? Ou igual a 3, se x for menor do que 3. Agora, um detalhe. Vamos fazer um seguinte detalhe. Como x tem que ser diferente de 3, então, implica que eu venho fazendo as correções. Se x tem que ser diferente de 3, então, eu não posso ter a igualdade. Então, eu não posso ter a igualdade. Se x, porque o denominador de uma fração não pode ser 3. Então, ou x é maior do que 3, ou ele é menor do que 3. Então, eu não posso ter a igualdade. Então, nós temos aqui, senhores, um gráfico, certo? Nós temos o gráfico de uma função constante. Nós temos o gráfico de uma função constante. Então, eu tenho o eixo dos y e tenho o eixo dos x. A função, ela está sendo definida a partir do 3. Está dizendo, certo? A partir do 3. Quando o x for maior do que 3, ou o x menor do que 3. Como não tem a igualdade, caracteriza intervalo aberto. Como não tem a igualdade, caracteriza intervalo aberto. Intervalo fechado, quando tem a igualdade. Intervalo aberto, quando não tem a igualdade. Então, os valores são. Aqui é o 3. Aqui nós temos o 3. Aqui nós temos o 2. E aqui nós temos o menos 2. Então, quando o x for maior do que 3, ela é 2. Quando o x for menor do que 3, ela é igual a menos 2. Então, vamos ao gabarito. Quando o x for maior do que 3, ela é igual a menos 2. Quando o x, então não é essa. Ok? Não é essa. Não é essa. Então, sobrou essa daqui. Então, o item correto é o item E. Então, o item correto é... Senhoras e senhores, é o item E. Esse, certo? É o item correto da minha questão. Questão 197 é o item E. A 198, olha aqui, bem simples, bem simples. É a ideia da substituição. A gente faz uma revisãozinha de fração. Seja f a função definida no intervalo aberto, não tem igualdade, do menos 1 a 1, por f de x. Então, essa é a lei de formação da função. f de x é igual a x sobre quem? 1 menos x. Então, quem é f de menos 1 terço? A lei de formação da função é f de x. A lei de formação da função é f de x. Certo? É igual a x sobre 1 menos módulo de x. Ele quer f de menos 1 terço. O que nós vamos fazer? Simplesmente substituir. Substituir o valor. Então, eu tenho menos 1 terço, 1 menos módulo de menos 1 terço. Então, eu tenho menos 1 terço, 1 menos. Quem é módulo de menos 1 terço? É 1 terço. Mas lembrando que o menos é da expressão, esse menos fora. Não é fazer menos com menos, não. Primeiro resolve o módulo. Primeiro, resolve o módulo. Repete o 1 menos. Resolve o módulo. Pronto. Reduzindo ao mesmo denominador comum. Reduzindo ao mesmo denominador comum. Então, eu tenho menos 1 terço, o numerador. Tira o MMC. 3 por 1, 3. Então, fica 3 menos 3 por 3, dá 1. Então, eu tenho menos 1 terço, o numerador. 3 menos 1, 2 terços. Lembrem. Primeiro, história do sinal. Mais com mais, dá mais. Mais com menos, dá menos. Então, menos com mais, dá menos. Cancela. Faz o pituzinho 3 e 3. Então, vai ficar aqui em meio. Então, resposta, menos 1,5. O gabarito. Então, resposta, menos 1,5. Então, resposta correta. C de casa. Essa foi a questão de 198. Pronto. Temos aqui mais uma questãozinha de inequação modular. É o mais interessante. Diz assim, a soma dos valores, ó, a soma dos valores inteiros, inteiros de x que satisfazem simultaneamente as desigualdades. Então, a ideia, simultaneamente, nós chamamos de interseção. Tem que satisfazer as duas no mesmo instante. Então, vamos resolver uma inequação e vamos resolver a outra inequação. Ora, inequação modular. Vamos lembrar um pouquinho sobre inequações modulares. Inequações modulares. Inequações modulares. Vamos lembrar alguma coisa sobre isso. Primeiro. Primeiro. E segundo. Você tem módulo de x maior, a igualdade, só a caracteriza aberta e fechada. Módulo de x menor do que a. A igualdade, eu vou usar um aberto e fechado. Só para relembrar a ideia de aberto e a ideia de fechado. Ok? Pronto. A gente diz que quando é maior, a gente escreve uma equação como está. As duas facilitam a mesma coisa. Escreve uma do jeito que está. Então, x maior ou igual a, ou x menor ou igual a, menos a. x menor do que a. E x maior do que menos a. Então, vamos relembrar o conceito de módulo. Ok? Vamos lembrar o conceito de módulo. Então, quando, primeiro, escreve do jeito que está. x maior ou igual a, usa o, quando é maior é o, quando é menor você usa o i. O o caracteriza união, o i caracteriza interseção. No gráfico. Se nós observarmos no gráfico, então, nós temos aqui. Quando eu digo x maior ou igual a, é toda a região que está à direita do a. Menos a. Menos a. Toda a região menor do que menos a, é toda a região que está à esquerda do a. Então, a solução seria x pertence aos reais, tal que x menor ou igual a menos a, ou x maior ou igual a a. Pronto. Numa inequação, sinal, quando é menor, então, vamos ver aqui, como é que fazendo o gráfico. Quando é menor, o que nós vamos ter? Nós temos menor do que menos a, a igualdade aqui, a ausência da igualdade é para dizer que é aberto ou fechado, só isso. No caso, não tem igualdade, aberto. Ora, maior, menor do que a, está à esquerda do a. Maior do que menos a, está à direita. Então, para satisfazer as duas, então, implica que o x está entre menos a e a. Então, a solução x pertence aos reais, tal que, menos a, menor x, menor a. Então, lembre-se, essa é a teoria, está certo? Essa é a nossa teoria de inequações básicas, certo? Inequações básicas de módulo. São inequações básicas de módulo. É a teoria de inequações básicas de módulo. Então, vamos agora, depois dessa nossa revisãozinha, vamos resolver. A primeira inequação, está certo? É módulo de x menos 5, menor do que 3. Certo? A outra, a outra, é módulo de x menos 4, maior, igual a 1. Senhores, nós vimos ali a teoria, está certo? Mas existe, está certo? Uma maneira mais simples de resolver quando é o sinal de menor. Então, olha aqui. Eu posso, quando é módulo, você, quando é menor, vamos lá. Você tira o módulo, a sua esquerda repete, quando é menor, repete o sinal de menor. Como você tem 3, aqui você passa para quem? Para menos 3. É bem mais prático do que usar essa teoria. Que, na realidade, se você observar, ela chega ao mesmo. Se eu pegar x, se eu pegar x menor do que a e maior do que menos a. Então, já tem, olha, aqui a resposta. Ok? Então, beleza. Essa daqui, não. Reescreve do jeito que está, que é maior. x menos 4, maior ou igual a 1. Ou maior, faça a união. Ou x menos 4, trocando o sinal, menor ou igual a menos 1. Aqui, o objetivo é deixar o x entre os dois sinais. O terceiro menos 5 desloca para a direita e desloca ele para a esquerda. Então, a gente usa o seguinte. A gente usa a operação inversa. É menos 5? Então, você bota mais 5, soma mais 5 para eliminar. Se fosse mais, usava menos. O objetivo é isolar o x. Fazendo as contas, eu tenho 2. Eliminando a presença aqui, eu tenho o x. Eliminando aqui, você tem 8. Então, nós temos o x, no primeiro caso, entre 2 e 8. No segundo, vamos resolver aqui. x maior ou igual a 1, mais 4. x maior ou igual a 5. Ou, ó, x menor ou igual a menos 1, mais 4. x menor ou igual a menos 1, mais 4, dá 3. Então, o ou caracteriza união. Aqui, fica fácil. Olha aqui. Então, aqui a resposta. E essa resposta aqui. Essa daqui está entre 2 e 8. A resposta ficou bem facinho. Entre 2 e 8. Então, a minha resposta, essa primeira solução, ela está entre 2 e 8. Essa, maior do que 5, maior igualdade, maior do que 5. Então, vai para lá. Certo? E menor ou igual a 3. Menor ou igual a 3. Só, certo? Só que, ele diz na questão, se você tiver observado, ele diz na questão I. O que quer dizer? Quando ele diz I. E o I caracteriza o que, senhores? Interseção. Tem que satisfazer os dois no mesmo instante. Tem que satisfazer os dois no mesmo instante. Então, tenho que resolver a interseção desses dois intervalos. Tem que satisfazer os dois no mesmo instante. Então, vamos agora... Aqui, eu tenho um X. Primeiro, do 2 a 8. Então, do 2 aberto a 8 fechado. Então, o conjunto da primeira inequação são todos os números que vão de 2 a 8. Para a segunda equação, certo? Para a segunda equação, qual é a condição? Maior do que 5. Maior igual a 5. Então, vai daqui para lá. Maior 5. Menor igual a 3. Menor igual a 3. A interseção é comum aos dois. Se você observar, comum aos dois é essa região. Comum aos dois é essa região. Pronto. Então, a solução está aí. Só que o pedido, ele diz que é a soma dos valores inteiros. Então, a soma dos valores inteiros. Quem é inteiro aqui? O 2 está presente? Não. Só quem está presente é o 3. Mais. O 5 está presente? Está, porque é fechado. O 5 está presente. Quem mais? Os 6 inteiros. O 7. O 8 não está presente, porque o 8 é aberto. Então, a soma, ele diz, a soma dos valores inteiros de x que satisfazem simultaneamente a desigualdade. 8, 14, 20 e 1. Então, na realidade, a soma dos números inteiros é 21. Então, 20 e 1. O item correto é o item E. Então, resposta correta. O item E. Pronto. Nós temos aqui a questão 200. Considere as soluções da equação. Ou seja, aqueles números reais x, tais que módulo de x ao quadrado mais módulo de x menos 6 igual a zero. Então, vamos trabalhar o que nós temos aqui. Módulo de x ao quadrado mais módulo de x menos 6 igual a zero. Então, nós vamos usar um artifício aqui. Qual é o artifício? No lugar do módulo de x eu vou colocar y. Então, a equação vai ficar y ao quadrado mais y menos 6 igual a zero. Lembre-se, estou me encontrando o y. delta é b ao quadrado menos 4ac. O delta dá 25. Dá mais 24. Dá 24 positivo, mais 1, 25. Então, y é igual a menos b mais ou menos raiz de 25 sobre 2a. Então, eu vou ter menos 1 mais ou menos 5 sobre 2. Então, dois valores para y vamos ter. O primeiro é menos 1 mais 5 sobre 2, que vai dar 2. A outra raiz é menos 1 menos 5 sobre 2. Dá menos 6 sobre 2, dá menos 3. Mas nós não encontramos o valor, tá certo? Do x. O que nós queremos é essa relação aqui. Nós queremos o valor do x. Então, vamos lá. Então, eu tenho módulo de x, vou igualar a 2. E módulo de x, vou igualar a menos 3. Módulo de x, vou igualar a 2. E vou igualar a menos 3. Primeiro, isso aqui não tem solução. Porque o módulo de o número, o e-0, é positivo. Jamais será negativo. Então, aqui nós temos duas soluções. x igual a 2 ou x igual a menos 2. Então, eu tenho x igual a 2, x igual a menos 2. Então, eu encontrei x igual a 2 ou x igual a menos 2. Agora, vamos decidir o que é que nós temos. Só existe uma solução? Errado. A soma das soluções é 1? Errado. A soma das soluções é 0? Pronto. O produto das soluções é 4? Não. É menos 4. O produto das soluções é menos 6? Errado. Então, o item correto é o item C de casa. Então, questão de número 200, o item correto é C de casa. É isso aí, meus amigos. Vamos exercitar. Vamos assistir às aulas. E vamos tirar nossas dúvidas. Porque tem muita coisa vindo por aí. Ok? Vamos em frente.